Boa tarde pessoal. Pessoal, já comecei aqui da primeira mão, mostrar aqui para você que material que eu vou estar usando, minha bancada aqui especial. Pessoal, eu deluí esse vermelho, vermelho alpino, comprei um kit para pintar ele, o endurecedor, o solvente PU e o outro solvente que é mais barato, é muito caro, eu vou só para diminuir a tinta, usei esse recipiente aqui, eu diluí o litro completo aqui pessoal, adicionei aqui mais uns 250 ml do solvente PU, mais da metade do catalisador aqui, ainda tem um resto ainda aqui, tanto da tinta como do catalisador, deixei só um pouquinho aqui desse endurecedor, que tem um resto da tinta que eu vou usar ali para dar acabamento no preto, então aqui um quilo de tinta, um litro de solvente, o kit já vem o endurecedor, já do kit aí, então um quilo pessoal, dá para pintar, dá para pintar normal o tratorzinho, então eu vou cobrir aqui para não cair terra, já dei uma irmão aqui, vai ser duas mãos, o intervalo está saindo aí em torno aí de uns 15 a 20 minutos, eu já passei a primeira mão, em todas as partes, aí uma parte ali, a parte do Capu, o Escaralão, o Caraclado e a parte de cima, eu vou dar mais uma passada aqui pessoal, aqui está bem fininha, deixa a tinta bem fininha para render mais, tem muita parte vermelha, então vai ser duas mãos em cada peça, se der quando chegar ao final, a parte de acabamento, essas partes da lateral, a parte do Capu, o pessoal, eu aproveitei ali a chapa, não ficou 100%, mas essa lateral, acho que vai ficar menor aí a parte dos paralamas, vou dar mais uma irmã aí, Então, vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Apareceu os pintor aí e vai dizer que está em redorado, eu estou pintando aqui fora, mas é pessoal, não posso pintar, porque eu ganho lá a pinta todinha, então aqui não é uma pintura automotiva, a pinta é boa, pintando aqui fora mesmo, pelo espaço é pequeno, é isso aí, duas mãos, talvez até três mãos desse vermelho alfino, mostra essa parte aí, o preto já foi feito ali, essa parte ali já está ali em cima, esse pequeno detalhe, ele ficou fixo, depois eu vou mostrar o passo a passo como é que ficou, aqui não vai o acabamento do prato pessoal, eu pintei ele geral no preto, para depois eu passar o alumínio, roda que é o mesmo que eu utilizei aí, beleza? Está tudo no preto, já depois eu vou fazer o detalhe, a lateral aí já foi dada uma mão, todas as mãos já foi dada, todos os materiais já foram dados por uma mão de pinta, então eu vou dar a segunda mão, talvez eu dou três mãos de pinta nessas duas laterais e na parte do paralama, para que eu vou dar mais uma. Vou botar o sal dela, vou botar a sal dela. Vou botar a sal dela. Vou botar ela. Vou botar ela. Agora, se Deus quiser, eu vou botar a sal dela, aí vocês vão ver qual é o resultado. Eu acho que eu já dei uma passada nela, vou botar mais ou menos cinco minutos. Vou botar mais uma passada e em seguida, pessoal, dar uma retocada no paralama e na parte do capu. É isso aí, estamos aí, qualquer dúvida.